A confusão foi no dia 9 de agosto no bairro Santa Quitéria, tudo porque o motorista de aplicativo, este de boné vermelho, se negou a transportar a Daiane e o Amorim, o cão guia dela. A deficiente visual bateu o pé e a polícia foi chamada. Não, não, agora nós estamos resolvendo a polícia, porque ele não quer me levar. Ele ficou o tempo inteiro me ameaçando, dizendo que... Ele chamou mais, eu não quero mentir porque na situação eu estava nervosa e sem ver também, mas foram três ou quatro outros motoristas de aplicativo, né, para me amedrontar mesmo. Ele chegou a me empurrar do carro, né, ele tentou me empurrar do carro, dizendo eu não te levo, porque cachorro eu não levo, porque o carro é particular e eu não tenho obrigação de levar. Foi uma situação super constrangedora. Existe uma lei federal que assegura isso, lá de 2005, e o artigo primeiro dessa lei diz o seguinte, é assegurado a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado, de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por essa lei. Inclusive, todo deficiente visual com cão guia, vou pegar aqui da mão na Daiane, tem este cartãozinho, esta carteirinha aqui na frente, a foto dos dois, né, que comprova que de fato ela é deficiente visual que utiliza o cão guia e atrás está esta lei federal número 11.126. Na verdade, eles nem conversam, né, não vou levar, pronto e acabou, né, mas quando eu explico que ele é um cão guia que tem uma lei, né, eu sempre estou com a carteirinha na mão para mostrar, para provar que ele é um cão guia. Eu não levo o cachorro e ele me empurrou para fora do carro, eu estou com a lei aqui, ó, para mostrar para ele, ele não quis ver. Em nota, a empresa para a qual o motorista trabalha afirmou que ele foi suspenso preventivamente da plataforma. A companhia diz ainda que orienta seus parceiros a atenderem passageiros com deficiência visual e seus cães guia com gentileza e respeito, conforme previsto em lei. Só que parece que os profissionais não têm lembrado das orientações. Você tem que me levar. Pronto, e acabou. Eu já tive motoristas que foram gritando comigo dentro do carro, me desacatando dentro do carro, mas nunca chegou ao ponto de eu ter que chamar a polícia para realmente fazer valer o meu direito. No papel, a lei também vale para os ônibus, só que na prática... Tive problema com os ônibus, eu, na verdade, ainda tenho, né, depois de eu ter ido fazer uma reclamação lá na Urbis, ainda continuo tendo problemas, eu já fiz fiscal oculto, fiquei uma hora e meia no ponto com o fiscal, fiscal vendo que todos os ônibus que passaram, passaram 25 ônibus nesse período, nenhum parou para mim. Daiane tem 33 anos e perdeu completamente a visão em 2009 por causa da diabetes. Há dois anos, o Amorim é os olhos dela. O cão, labrador com golden retriever, é extremamente dócil e educado. Com ele, a rotina da moça ganhou agilidade. Ele não incomoda, ele deita no chão, né, onde todo mundo põe o pé, porque, né, então não vai sujar o banco, não vai sujar o carro. E ele deita e ali ele vai a viagem inteira, ele não incomoda, nem percebe que tem um cão dentro do carro. Daiane não quer vingança do motorista, e sim que ele e os demais se conscientizem e respeitem a lei. E doeu muito quando ele falou assim, eu não levo cego, eu não levo cadeirante, eu não sou obrigada a levar cadeira.